Música Mais de 12 bilhões de bitucas são descartadas diariamente no mundo. Uma bituca demora até meia década para se decompor. São 7 mil substâncias tóxicas que prejudicam os solos, contaminam rios e mares e entopem bueiros. O PV43 luta pela constante preservação do meio ambiente. PV43, plante essa ideia! Mais de 100 mil pessoas vivem em situação de rua. Entre os fatores estão desemprego, brigas familiares e problemas com álcool e drogas. Nas ruas enfrentam violência e abandono, falta de saneamento básico, higiene e alimentação. O PV43 defende o resgate da cidadania. PV43, plante essa ideia! Você está pronto para as eleições? A democracia surgiu na Grécia Antiga, no século VI a.C. Os valores que fundamentam essa forma de governo se baseiam em liberdade individual e igualdade de condições. É o poder exercido pelo povo, através do voto. Existem três poderes fundamentais que formam os pilares da democracia. Executivo, legislativo e judiciário. O PV43 luta pela manutenção do poder popular. PV43, plante essa ideia! A desigualdade no Brasil é persistente. Em 2016, 889 mil pessoas faziam parte do 1% mais rico e ganhavam, em média, 27 mil reais por mês. Já 44 milhões de pessoas integravam o grupo dos 50% mais pobres, com renda média de 747 reais no mesmo ano. O PV43, defende a redistribuição da renda através de mecanismos tributários e de investimento público. PV43, plante essa ideia! O PV43, acredita na liberdade de expressão política, cultural, criação artística e dá informação para o desenvolvimento de uma sociedade justa e participativa. PV43, plante essa ideia! Existem 5.570 municípios brasileiros. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,1 milhões de habitantes. Seguido pelo Rio de Janeiro, com 6,5 milhões. Brasília e Salvador, com cerca de 3 milhões cada. O PV43 acredita que para transformar globalmente, é preciso agir localmente. PV43, plante essa ideia! O PV43 acredita que a transformação interior das pessoas é importante para a melhoria do planeta, reconhecendo a diversidade, reconhecendo a diversidade de caminhos na busca da ascensão, através de práticas espirituais e de meditação, ao livre-arbítrio de cada um. PV43, plante essa ideia! As mortes por arma de fogo cresceram 27% entre 2006 e 2016, e os homicídios aumentaram 14% em todo o país no mesmo período. O PV43 acredita na importância do desarmamento como forma de defesa da vida. PV43, plante essa ideia! A população brasileira é constituída por mais de 200 milhões de pessoas. Destes, quase 47% se autodeclaram pardas, 44% brancas, 8% pretas e 1% amarelas e indígenas. O que faz o Brasil um lugar com grande riqueza cultural, étnica e social. PV43, plante essa ideia! O planeta conta, atualmente, com 258 milhões de imigrantes, sendo 3,4% da população mundial. Os motivos dessas migrações são guerras que assolam países, perseguições políticas, religiosas, étnicas, culturais e mudanças climáticas. Por isso, o PV43 luta por um planeta mais justo e empático, em que fronteiras não signifiquem barreiras. PV43, plante essa ideia! Em 2017, foi constatado que 51% da população brasileira é feminina, mas em cargos eletivos, representam apenas 8% no Senado e 10% na Câmara. O PV43 acredita que apenas com a união de homens e mulheres trabalhando juntos, será possível mudar essa realidade. PV43, plante essa ideia! Há 3 milhões de crianças, entre 4 e 17 anos, sem acesso à escola. Dos alunos matriculados na primeira e segunda série do ensino médio, quase 13% evadiram. Em terceiro lugar, está o nono ano do ensino fundamental. Próximo a 8%, o PV43 luta por uma educação de base e permanente para todos. PV43, plante essa ideia!